Abre o teto ali pra mim, que era pro teto Teto não abre não, senhor Não abre não, senhor Que mecânica que são vocês, meu Deus do céu Não, 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 não Tudo ali, meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Bora deixar aquele like, se inscreve no canal Coloca o sininho, porque aqui tem vídeo de GTA todos os dias E me segue lá no Instagram, que é arrobajoomely E também no canal da Laura, vim até aí na descrição E hoje, rapaziada, é o seguinte Vocês lembram? Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês Que é melhor, lembra desse bichão aqui, ó O E30 Mano, não sei se vocês lembram desse carro Mas meu parceiro, isso aqui é um jato Meu crê, é um jatão E eu tava querendo tunar ele, meus chegueiros Então o que a gente vai fazer? Eu vou lá na BN já bolhado Pra dar aquela tunadinha de lei, né Se tiver alguém lá, né Porque ultimamente a BN não tá ficando ninguém Precisando do mecânico bom de verdade De Joãozinho, The Game e Nelson Opa, é que é bom no Drift, mano Ué, depois pinta lá meu carro Ixi, calma aí, calma aí, calma aí Ô Ô, Patiros, como é que você tá? Tô bem, e você? Tama aqui o negócio aqui Tiro, Liros Oi? Não limpei, não vou limpar a minha ficha, não Comprei uma macerati Aham Brabíssimo Boa Só que uma fake Não é? Que isso, cara Isso aí tá parecendo uma macera É, esse é mecânico aí Não parece uma macera A frente é A frente é Igualzinha Tiro, olha a frente Queria dar uma tunada no carro Deixar ali brabo Ô, já que você vai tunar Bora dar uma corrida aí, Tiro Ó, conhece essa moto aqui Bora correr, Tiro Já que você vai tunar lá Preciso dar uma tunada Eita, moça do céu Não bateu, não Bateu no meu carro? Tá amassado o meu carro Não tem problema não, moça Eu é velho mesmo Ô, Tiro, Liros Vem aqui fora Deixa eu te mostrar um negócio É, deve ser erro da minha visão aqui Eu sou meio verde Deixa eu te mostrar um negócio bem louco Ah Cadê? Agora eu tenho poder, viu? Ah, você tem poder? Aí sim Vou soltar agora Que isso? Tá fazendo puro aí? Ué, o senhor falou que só o rosinha que mexe O senhor tá mexendo o motor aí? Não, eu também Então Ele comprou um milhão de kit repop E se eu subir aqui agora e quebrar o vidro? Pô, velho, pra quê? Ele gastou mais um de dinheiro Sei lá, deu vontade Se você quiser sair cheio de bala daqui, pode Olha, senhor Se eu não sair daqui O senhor não consegue mudar a bala Então eu irei morar na Bênis Só um minuto O que você quer mudar mesmo? Acabei esquecendo já Ah, vai lá naquele esquema que você falou então lá Como assim naquele esquema? É, porque pra era de dinâmica dele melhorar Ixi, caramba Não tem... Senhor, não tem... Ô, vira o tio, achei que... Deixa eu te contar uma paretinha Só tem esse aqui Não tem modificação pra outro Não tem essa marca não? Por que vocês estão tudo de preto, colorido? Tu quer tonar teu carro? Aham Então, tem uma mecânica nova aí De tonagem de carro esportivo Que é mais barato do que a Bênis Certo Você quer dar uma olhada lá? Ah, vamos lá Vamos esperar o Wes ali Que o moço da Andorinha também vai Beleza, beleza Laurinha não tá aqui Me desculpe, Laurinha Mas você sempre estará no meu coração Sempre irei tonar com você Apenas pelo exímio momento Que eu quero tonar A minha BMW Você quer uma humilde opinião, meu senhor? Olá Não Coloque... Coloque... Coloque verde Passa um pano aí, ô Vamos lá pro pega então, seu tio Que pega? Você vai pegar aqui Que moço Vai rolar um racha lá Como assim seu trabalho, Zéuzinho? Ah, esqueceu que eu limpo o carro aqui? Não, então Por que você não tava aqui pra limpar? Porque eu não tô trabalhando agora Então, no reino Tranquilo Deu conta aí, seu meu filho Deu conta aí Transmissão e cor, né? Não, e a freio também Ah, o freio Esqueci do freio, meu senhor É, se você não me lembra Você ia bater no pó Ah, sim Ele tá tornando ruim Mano, seu cabelo tá branco Que nem você mesmo Velho Não pode? Não, aqui dentro Aqui dentro Tu é mecânico agora? Vou correr que vai dar ruim Socorro, socorro Ô, meu senhor Você tá com as mãos pra cima Abaixa suas mãos aí Ela vai pegar um machado E rachar a sua cabeça Não, eu tô falando Mas quanto que vai dar de dinheiro? 65 mil aqui, ó O motor Ô, Rubens Você pode chegar aqui rapidinho? Lembra que o senhor Quando eu tive meu relacionamento O senhor falou que eu era gado? Hum Agora eu posso falar Que o senhor também é gado? Não, porque Eu acabei de começar Na boa Comer com o seu gado Porque é gado? Somos todos gados Pronto, resolvido Ó, tudo deu 154.500 E aí, bora Tu não, meu? Bora Vou lá atrás Desmaluco Tão de curva Mano, pra onde Que esses malucos Tá indo, velho Acho que ele tá Apagando o louco Pra cima de mim, velho Viu ninguém Seguindo a gente não, né? Não Pode, pá Entra aqui Coloca o seu carro lá Na garagem Aqui? É Que isso? Tudo certo, né? Meu chapa Tudo certo, tudo certo Vamos lá, vamos lá Seguinte Aqui a gente faz praticamente A mesma coisa que lá Entregado? Só que Afasta aí pra fechar a porta Afasta aí Só que de uma forma mais Mais barata Pra quem quer Fora da lei? Exatamente É por isso que fica mais barato Porque não tem essa questão De impulso Essas coisas, sabe? Então A gente acaba fazendo Mais barato aí Pra o senhor E aqui é literalmente Uma oficina pra mexer Com carro de drift Drift corrida No performance Ah, entendi Então Muitas das coisas Que você quiser mexer Referente a cores Essas coisas Você vai ter que verificar Lá naquela mecânica lá Até a gente conseguir A liberação pra cá Só que essa liberação Como o senhor sabe É daquele jeito, né? Já que a gente não tem Nada dentro da lei Fechou? Entendi É, eu peço que o senhor Não informe isso pra ninguém Vou mandar aqui No jornal da cidade Sua cabeça vai ser caçada hoje Quem que vai caçar? Pessoas Eu acho ele tão bonitinho A cara dele Que engraçadinha Enfim Deixa eu mexer no carro Do senhor ali E você vai pagar Um pouquinho mais barato Fechou? Fechou Pode colocar tudo Menos blindagem Não personaliza nada Nada, nada Então dá pra mudar a cor Cor de tudo É porque assim A gente tá tentando A liberação Eu queria informar pro senhor Que essa BMW Ela realmente já não tem Nenhuma modificação Vai por mim Você não consegue alterar As formas de Por que eu consigo mexer nela? Envelopamento O envelopamento dela Não funciona Entendeu? A tinta dela Não deixa pegar Envelopamento Então você vai conseguir Mexer no máximo Em roda Essas coisas Entendeu? Em motor também Eu não consigo pintar ela? Não É extremamente impossível Esse carro É extremamente impossível Por algum motivo Também que eu não sei Ela veio com esse defeito De fábrica lá da BMW Ah, então só tuna Mesmo Só tuna? Isso Fechou É bom que você chega lá É bom que você chega lá Com o carro Que você vai falar Nossa, carro meia boca Chega lá estourando Que eu sei que esse carro é forte Tem um outro mais forte aí Mas eu tô pedindo Pro navio Abre o teto ali pra mim Quero com o teto Teto não abre não Não abre não Que mecânica Que mecânica Depois de um tempo Se deparar com Mais questão de performance Que tem também Entendeu? A gente pretende Puxar mais algumas coisas Do que a própria Bênis Tem lá Só que vai ser De uma forma Meio legal Então poucas pessoas Vão ficar sabendo Dessa mecânica Entendeu? Aham Pior que tá aparecendo Mas Não sou rápido Com Deixa eu ver Mostra aí Com arma Sem arma Ah, entendeu? E aí, gostou? É o James Bond Tô muito rápido Agente 007 É Só tá meio velho Né Você de cabelo branco Seu estilo Eu patinei Então se for assim Você também é velho Ó Tudo instalado aqui Pra o senhor, tá? O valor total Foi de 109.500 Aí você fala Nossa, tá caro Sabe quanto Que você iria gastar Lá na Bênis? Ah 135.500 É um valor considerável Qual que é teu peito? 511 Então se você quiser Mexer referente a Drift Estilos de rodas E etc O senhor vem aqui Fechou? Fechou Só que sempre Pra dar em coita E o outro lá Ela tava falando de racha Vai ter racha? É, pelo que eu tô sabendo Sim, mano Eu quero ver quanto Que isso aqui vai pegar Valeu, gente Valeu Quero ver o bichão Correr agora, hein Vai, 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 vai Não sai ainda não Não sai ainda não Por quê? Ó, meu senhor Não tinha ninguém lá Foi Tá sem freio Transmissão Suspensão Tá sem? Aham Tomar cuidado Porque esses caras aí Fih, os caras metendo Calote Precisamente de mim A suspensão dela não tem? Suspensão não tem Ah, ok Então tá certo O freio tá desativado Não, então Questão de freio É... Não é com a gente Aham Entendeu? Ah, entendi Ah, beleza Então Deixou, mas aí Quando você tiver Quando você quiser mexer Com essas coisas Você vem aqui Pode crer? Pode crer Demorou A gente tá abrindo aí Então as coisas Estão se ajeitando Entendeu? Tô ligado, tô ligado Mas valeu aí Vou testar a potência do bicho Vai lá, vai lá Nossa, mano Os caras não conseguem Fazer nada ainda Nossa senhora O bicho tá saindo muito De traseira, parça Vambora Vamo ver quanto é Que pega o bichão 230 289 300 por hora Meu rei Meu Deus, mano Pegou 300 por hora O bichinho, véi Mano do céu Ficou irado o carro, tio Ficou muito forte Nossa, dá pra sentir muito O carro saindo de traseira, véi Olha isso Se você não controla o carro Mano, você vai pra vala, véi Você tá doido, mano Deixa eu ver o que tá pegando ali Você vai ficar longe de mim? Com certeza E aí, tio E aí Ai, ai, Deus Ai, Deus Ah, acho que eu não vou poder ir não Sou agente 007 O senhor tinha falado de racha Não vai ter racha? É, a gente ia fazer lá na praia mesmo Não virando na praia Vai ter racha na praia? Isso Então eu vou Tá indo pra lá agora? Eu vou Ah, o pessoal tá indo já Se eu for colocar uma roupa só Eu vou assim Porque eu sou agente 007 E onde que fica essa praia? Lá na praia A gente tem o pier Na direita do pier Lá, o agente 007 Deixa eu guardar A L200 braba Que... Ai, não tá guardando Não Eu pulei do carro Sem querer Meu Deus do céu Arrebentou tudo o carrinho, véi O pessoal já se enfiou lá na areia Ah, ele falou que ia ter gente na festa Mas acho que não vai ter ninguém Ai, ai Eu vou tacar meu pé daqui Sei que ninguém aguenta o meu carrinho E é isso Se você gostou do vídeo Bora deixar aquele like E não se esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Fechou? Eu vou me despedindo de você Por aqui Um fortíssimo abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau Vamos E aí 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 E aí